Olá, Estudimores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! Estamos num cenário diferente hoje, mas quem acompanha meus blogs aqui já sabe, já conhece a minha simples sala, mas que eu amo demais. Mas vamos ao foco do vídeo. Se você pensou que a gente ia passar o Volta às Aulas sem nenhum vídeo sobre material escolar por conta da quarentena, você está muito enganado, porque eu sempre dou um jeitinho de produzir conteúdo pra vocês aqui. E eu também tenho uma super parceira que está fazendo com que isso possa acontecer. E eu sei que vocês não gostam de enrolações nos vídeos, principalmente nos vídeos de material escolar, mas só pra explicar pra vocês o que está acontecendo. Eu sou daqui de Lusiana, muitas pessoas já sabem disso, quem não sabe, agora estão sabendo. E muitos de vocês que me acompanham são daqui também, e eu acho que isso é muito interessante, essa troca de experiência. E quem me acompanha aqui no canal também já sabe que a ABC Papelaria daqui de Lusiana é uma super parceira do canal há muitos e muitos anos. Porque eu sempre comprei meu material escolar por lá, era bem pertinho da minha casa, quando eu ainda morava com minha mãe. E, gente, nessa quarentena, nesse isolamento social, por mais que a gente faça de tudo pra não sair de casa, tem coisas que realmente a gente precisa. Então eles começaram, eles já faziam entrega, mas eles começaram a fazer qualquer tipo de entrega, de qualquer tipo de produto, e eles não cobram taxa de entrega. Então, nessa quarentena, eu fiz não sei quantos pedidos na ABC, e sempre muito bem atendida, e sempre mandaram as coisas todas certinhas aqui pra casa. Então, pra galera de Lusiana aí, ó, tem somente cópia. Cópia é uma das coisas que a gente mais precisa, assim, independente da época que a gente tá passando. Sempre a gente precisa de uma cópia, e a ABC tá fazendo cópias também, então isso foi uma das coisas que eu também tive que pedir por lá. Enfim, tudo isso pra explicar pra vocês que, se vocês precisam de alguma coisa, e vocês são aqui de Lusiana, não precisa sair de casa. Vou deixar pra vocês o WhatsApp da ABC na descrição do vídeo, aqui embaixo também, pra vocês. Então, se vocês estão precisando de algo, de comprar alguma coisa, renovar alguma coisa do material escolar, entrem em contato lá, que eles vão mandando fotos pra vocês de tudo, e aí você consegue finalizar a sua compra mesmo, todo pela internet. Agora, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá na ABC, são itens de material escolar, e assista até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de uma surpresa que eu preparei pra vocês. Vou começar pelas coisas maiores, não é muita coisa, mas eu vou começar pelas maiores pra ficar mais fácil. Primeira coisa que eu pedi, ó, esse caderno aqui da Capricho, de 10 matérias. Vocês sabem que eu amo Capricho, então eu sempre sou suspeita a falar sobre materiais dessa linha. E eu escolhi essa capinha aqui, que vem com llamas, unicórnios, férias, viagens, tudo muito Tumblr, tudo que a gente gosta. Vou mostrar bem rapidinho aqui, ó, por dentro ele é azul, tem os adesivinhos, sempre muito fofinhos. A divisória é assim, e as tolinhas são assim, bem normazinhas, não tem muitos detalhes, só aqui um vermelhinho na data, umas estrelinhas e um raiozinho aqui, e o símbolo da Tilibra no vermelhinho também. E a parte de trás é assim, o mesmo tom aqui na capa, é na contracapa. Outra coisa que eu pedi de lá, que eu tinha visto no Instagram e achei super, super, super fofo, é essa garrafinha aqui, ó, vem feito menos mimimi, mais kkk. Ela é tipo de plástico, mas é um plástico bem resistente, e vem com um canudinho aqui da mesma cor da tampa, rosinha. Achei muito bonita, e principalmente agora que a gente tá nesse isolamento, sempre dentro de casa, trabalhando e estudando dentro de casa, eu acho muito importante a gente ter uma garrafa de água por perto, porque a gente sempre tá bebendo água. Inclusive, ó, tô com a minha aqui. Pode até beber, porque o que é que sente? Outra coisa que eu pedi de lá foi essa bolsinha aqui. Ela parece ser bem pequena, mas ela é muito espaçosa, cheguei assustei quando ela chegou. Ela tem estampa de lantejoula, tá vendo? Mas ela não é de lantejoula, o que eu acho até melhor, porque lantejoula às vezes fica pegando, sabe? Até machuca, assim. Esses dias eu tava com a blusa que tinha antes de lantejoula, antes de melancia de lantejoula. Arranhou meu braço, vocês verem que eu não tô mentindo, ó, não sei se vai dar pra ver direito aí. Mas tem dois arranhões aqui da blusa. Enfim, ela tem a estampa de lantejoula, mas o material dela não é de lantejoula, é lisinho. E por dentro, ela é branquinha e já tem coisas aqui dentro, que eu tô meio que de lado. Deixa eu já mostrar pra vocês esses aqui, que a gente guarda já tudo junto na bolsinha. Ó, a primeira coisa que é sempre essencial pra mim, dois lápis da Faber-Catel, um rosinha e um azul. Outra coisa que eu pedi também, que pra mim é essencial, de duas canetas da Pilot, essa aqui é a Super Grip 1.0. Eu pedi uma rosinha e uma azul, azul é mais tradicional, rosinha, pra gente decorar aí um pouquinho o caderno. Também pedi essas seis canetas em gel aqui da CIS. Essa aqui é a CIS Gelix 1.0, de uma vermelhinha, dá pra dar outra vez, né? Tem uma vermelha e uma roxa, amarela. Prata, que deve ser linda essa aqui na folha. Nossa, num pochete preto. E eu pedi um pochete preto. Laranja e azulzinha, todas em gel da CIS. E por fim, que também tava lá dentro do estojo, eu pedi esses quatro marcateços aqui, ó. Eles são da Maped e são mini, gente. Eu achei muito fofinha a embalagem, ó. Achei bem bonitinha. E aí comprei nesses quatro tons aqui, que eu acho que são mais tradicionais, que é o laranja e o amarelo. E esses dois aqui, porque eu acho bonito mesmo. Porque no tradicional não tem nada nisso aqui. Na bolsinha tinha isso. Agora, outra coisa que eu pedi foi esse kit aqui, de canetas hidrográficas, estilo da Estabilo. Essas aqui são da BRW. É um kit com dez cores. E as cores mais tradicionais aqui, são as que a gente mais usa. Também pedi esses marca-páginas aqui, que eu uso muito, 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 muito. Se vocês acompanham meus story vlogs, ou me acompanham lá no Instagram, vocês conseguem ver nos meus cadernos. Sempre tem marcações linhas. Esse bloquinho aqui vem com 25 folhas de cada cor. Dá pra marcar bastante coisa. Também pedi post-it, porque vocês sabem que eu não vivo sem post-it. Eu pedi esses aqui da 3M mesmo, que pra mim são os melhores. E pedi nesses que vêm com quatro cores diferentes, porque eu acho que são mais usáveis, assim, do que de uma cor só, sabe? Então eu preferi pedir o pequenininho, que vem com mais de uma cor. E por fim, gente, a última coisa que eu pedi foi outro post-it que eu falei pra vocês, preto. Gente, eu tô viciada em post-it preto, usar caneta em gel por cima. Fica maravilhoso. Esse aqui também é da BRW, e como qualquer outro tipo de post-it, ele vem com 50 folhas. E aí, gente, vamos girar até o ponto. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe que eu tô na faculdade, e estou indo para o meu último semestre da faculdade. É um vício de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. E vocês também sabem que eu não preciso estar comprando essas coisas, porque são coisas que não são mais necessárias pra mim por um motivo. Eu já comprei demais. Vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, sabe que a minha escrivaninha tem muita coisa, e são coisas que eu quero muito usar, então até dei um basta, assim, de comprar coisas, sabe, que não são úteis no momento. E aí vocês me perguntam, por que então você comprou essas coisas e tá gravando esse vídeo? Só pra produzir conteúdo? Não. Todos esses itens que eu mostrei aqui pra vocês, eu vou postar uma foto lá no meu Instagram. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo agora, a foto já vai estar lá no Instagram. Todos esses itens que eu comprei, eu comprei pra sortear pra um de vocês, meus seguidores, em parceria com a ABC, claro, que sempre foi muito parceira aqui do canal, sempre tá aberta pras minhas loucuras aqui, sempre no volta às aulas eu invento alguma coisa, e eles sempre topam minhas ideias. E dessa vez não foi diferente, então esse kit aqui que vocês viram aí atrás, é um kit que a gente vai sortear pra vocês lá no Instagram. Então já corre lá no meu Instagram, que é o Bigabistudies, pra vocês conferirem as regras de como participar. Infelizmente, esse sorteio só vai ser válido aqui pra Lusiana, porque no momento a gente não tá podendo muito ficar enviando coisa pelos correios, enfim, tá bastante complicado, mas por mais que não seja um kit completasso, com mochila, com coisas extraordinárias, eu acho que pode ser um kit que vai ajudar muito uma pessoa, principalmente nesse momento que a gente tá passando agora, de pandemia, muitas pessoas sem empregos, muitas pessoas em situações muito ruins. E eu sempre falo pra vocês que o estudo é uma coisa que a gente nunca pode abrir mão, independente da situação que a gente esteja passando. Então ajudar alguém com esse kit aqui vai ser sensacional. O meu desejo era conseguir ajudar todo mundo, mas infelizmente, foge das minhas condições. Mas ajudando uma pessoa, colocando sorriso no rosto de uma pessoa, já é o suficiente pra mim. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês gostem do sorteio, já corram lá pra participar. Muito obrigada mais uma vez à BC, sempre topo minhas loucuras, que tá aqui com a gente no canal há muito tempo. Inclusive, tá rolando outro sorteio lá no meu Instagram também, de um notebook da Samsung, ou dois mil reais na conta, então já corre lá, já participa dos dois de uma vez. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho de notificações pra você receber os vídeos novos, sempre em primeira mão. Me segue lá no Instagram, que é o Big Gabi Studies. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto